Esse bonitão que está aqui, com toda certeza você já viu nos solos, tudo seu. É meu querido amigo, amigo desse programa de tantos anos, talvez o mais antigo colaborador de alta gastronomia desse programa é ele, e é o queridinho das celebridades, ele também é insuportável. Chefe de mão cheia e sempre traz novidades saborosas, refinadas, que estão nas melhores mesas do país há mais de três décadas. Ele é o nosso querido amigo, grand chef de cuisine, Valdomiro Santos. Boa noite, como é que você está, meu irmão? Boa noite, Rony. Tudo ótimo. Tudo bem? Eu estou agora, aqui mais uma vez. Como é que você está, Angílio? Tudo bom. Dormiro, meu velho. Conta um pouquinho para a gente como é que está o cardápio criado para você lá no Stand Plaza. É, o cardápio... Vive mexendo? É, agora a gente deu uma inovada, né, nas estações. Tá. Mas está, está indo muito bem, viu? A gente está criando agora uma nova estação saúde. Ah, é? É. Porque no nosso buffet, tanto de café da manhã quanto do almoço, a gente é dividido por estações. E uma das estações é uma estação saúde que você usa só comida balanceada, sem gordura, sem manteiga, sem creme, a base só de caldos. Agora, não é necessário que eu seja hóspede do Stand Plaza para almoçar lá? Não, não. Nem tomar café da manhã. Pode tomar café da manhã também? Também. E é um café da manhã da Fazenda, que só encontra lá, hein? Bom, em off, você estava falando comigo do jantar beneficente que vocês vão fazer. Isso. Como é que é a sua história do jantar? Então, esse jantar, todo ano a gente faz esse jantar, junto com o Antônio, que ele é o presidente da entidade da Abracó. E ele sempre faz esse evento beneficente todo ano. Tá. E esse ano a gente vai fazer no dia 27 de setembro. Perfeitamente. A que horas? Vai ser a partir das 19 horas, num hotel lá na... é o Puma Ibirapuera. Tá. Vai ser o endereço. E é um evento para a gente ajudar o pessoal da Crianças com Câncer. Tá. Então, todo ano a gente faz esse evento. Muito bem. Já é tradição, já há uns 7, 8 anos. Beleza. Recado dado, vamos saber agora o que você vai fazer para o tio Rony. Hoje eu vou fazer um radoc. Adoro. Com ragu de vegetais. Tô vendo. Tá. Então... Com manteiguinha ali, ó, clarinho. É a manteiga clarificada. Tá. E o ragu é a base do molho. Eu fiz esse molho com o molho, com o leite da mococa desnatado, porque às vezes a gente acrescenta o creme de leite para ele ficar leve, não ficar muito pesado. Então, eu, geralmente, eu faço isso. Eu uso os dois. Tá. O leite desnatado. E a manteiga clarificada? E a manteiga clarificada é com um pouco de poave verde. Sim. Mas é manteiga mococa também? Manteiga mococa, porque ela é uma manteiga que não tem muito soro. Então, ela é muito boa para clarificar essa manteiga. É quase artesanato. E ela é... E o aroma dela é bem acentuado. Então, ela casou certinho com... Manteiga como deve ser, manteiga. Manteiga como deve ser. E o doce? E aqui, eu fiz um pudim, aquele pudim tradicional, só que esse com doce de leite, né? Com o leite... Com o creme de leite. É. É o leite, o creme de leite. Aqui você faz ele... Aquele tradicional que você coloca a latinha para cozinhar na água quente. Aí ele vira o doce de leite. Bom, esse leite condensado, ele vem uma lata. É uma lata da mococa. Uma lata desse tamanho, é. Você coloca na água, fervendo e ela vai cozinhando e ele vai incorporando. Sonho, sonho dourado. Então, vamos ter hoje aqui um radoc com ragu de vegetais e manteiga clarificada ao Pois Viverto. E eu quero agradecer muito a presença do meu querido amigo, o Grand Chef de Cuisine, Valdomiro Santos, que assina a cozinha da Rede de Hotéis, Estamplaza. Eu só sei um, Valdomiro, eu só sei o endereço, que é aquela da Rua Arizona. Rua Arizona 1517, no Brooklyn. Pois é, porque ali na... É uma travessa, na verdade, da Berrine. E é até tão bonito lá. Já comi lá inúmeras vezes. Já. Inclusive já comemorou até o meu aniversário. Foi, foi. Meu aniversário é de 60 anos. 60 anos. Olha que coisa boa. Estão ficando, já vou dizer, um pouco mais clássicos, não, Valdomiro? Não vou dizer mais velho. E na verdade tem um pouco ruim disso aqui mesmo, né? É. Daqui é de limão. Isso. E um pouquinho do doce de leite também em cima, né? Fala que coisa boa. Muito bem. Estamplaza, vou falar só o que eu sei, que é a Arizona 1517, 1517, no Brooklyn. O telefone do Valdomiro é 2162-3500. 2162-3500. E aliás, fala, querido. São 14 unidades, na verdade. Acabamos de inaugurar um agora. Eu vou dizer uma coisa a você, Valdomiro. É um clichêzão meu, mas você está ficando insuportável. Eu e o Valdomiro voltamos em dois minutos para apreciar o sabor de mais um jantar delicioso. E na companhia de dois engraçadíssimos e queridos amigos meus. Estou muito feliz porque eles estão aqui hoje. Os humoristas Marcelo Marrom e Rodrigo Capella. Espero você dar o ar da graça. Estou esperando. 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 Estou esperando.